Fala, amigos que falam, Night! Bem-vindos a mais um vídeo no canal, dessa vez com um videozinho de notícias especiais onde praticamente soltaram lá no oficial Discord de PopPlayTime notícias sobre o jogo, tempo de exibição, quantas semanas faltam pro lançamento e tudo mais, velho. Então hoje a gente vai reagir a isso, vai comentar sobre isso. E, mano, é cada notícia insana e acabaram revelando alguns personagens que também terão no PopPlayTime 2, cara. Eu tô muito ansioso porque simplesmente, mano, é notícia atrás de notícia, data de lançamento atrás de data de lançamento e, cara, isso vai ser muito louco, velho. Já sabemos muita coisa, porque acabaram soltando um teaser pra gente, que é esse teaser aqui que soltaram no Discord, falando sobre o tamanho da Mami Long Legs, que é um tamanho super bizarro, se for comparar com outros personagens. Vimos também a mão mecânica desse lado, vimos várias coisas, referência ao UGG-UGG aqui em cima, vimos várias coisas no teaser e hoje lançaram notícias insanas. Então vamos reagir a isso, se é novo no canal, gosta de PopPlayTime, gosta de FNAF, jogos de terror em geral e tudo mais, se inscreve, ativa o sininho que eu posto vídeo todos os dias aqui em meio-dia, mesmo se o YouTube notificava você, porque se ele buga, entra aí, que todo dia tem vídeo, beleza? Ok, mens, primeira notícia postada aqui pelo nosso querido Sirius, administrador do PopPlayTime, praticamente o capítulo 2 terá cerca de 2 horas de duração. Diferente do capítulo 1, que teve pouco tempo, praticamente, eu acho que é 40 minutos de gameplay, se você for jogar mesmo, tipo, desde o começo, sem saber nada do jogo, dá uns 30, 40 minutos de game. Porque o primeiro vídeo que eu fiz aqui no canal foi isso, 30, 40 minutos. Porque eu não sabia o que tinha que fazer, eu morri 3 vezes na tubulação, e agora o game vai ter 2 horas, muito mais longo do que o primeiro. Porque praticamente vai ter muito mais coisas, vai ter mais cutscenes, mais cartazes, Momelong Legs, mais vilões, porque, tipo assim, não vai ser o único vilão Momelong Legs, a gente viu que no teaser lá, na foto de teaser, tem a mão mecânica, tem as garras mecânicas que a gente consegue ver no PopPlayTime 1 e outras coisas também. E, mano, vai ter muito mais vilão. Flowers, brinquedos que a gente não sabe que existem no jogo e tudo mais. Coisas que não apareciam no trailer, vai ter no capítulo 2. Segundo, um dos novos brinquedos tem linha de voz, linhas de voz. Isso aqui eu não entendi muito bem, eu acho que eles quiserem que o brinquedo tem voz, mas, no caso, um dos brinquedos vai conversar com a gente, vai conseguir interagir, porque a gente sabe que os brinquedos em si, eles não interagem com a gente. O UGG não interage, a única brinquedo que interagiu com a gente foi a Pop, e talvez esse brinquedo vai ser um brinquedo que vai interagir com a gente, que nem a Momelong Legs, ela conversa e tudo mais. Talvez a gente encontre um brinquedo perdido na fábrica, um brinquedo com medo, alguma coisa assim, porque a gente sabe que no PopPlayTime 1, os brinquedos acabaram sendo mortos, velho. A maioria dos brinquedos foram mortos por essa garra mecânica lá que a gente viu no teaser. Então, talvez a gente consiga ver alguma coisa assim do tipo no jogo, mano, o brinquedo conversando com a gente e tudo mais. Vamos lá? Próximo, notícia. Seremos informados cerca de uma semana antes do lançamento sobre a data exata de lançamento. O tempo estimado ainda é de 3 a 4 semanas. Tá, isso daqui é o que a gente tinha conversado nos vídeos anteriores, falando sobre o lançamento do jogo. Eles estão desenvolvendo ainda, enquanto você desenvolve um jogo muito grande, com muitas coisas, muitos vilões e tudo mais. Muitas cenas pós-credits, cutscenes e tudo mais. Simplesmente o jogo tem muitos bugs. Então, simplesmente, o jogo vai demorar mais um pouco, por causa que eles vão correr de bugs, vai colocar coisas nas histórias, vai começar a lançar coisas no Discord, como eles estão lançando aqui pra gente ver. Então, simplesmente, eles vão lançando tudo isso daqui. Se eles quiserem colocar coisa nova, dá tempo ainda, tá ligado? Então, por exemplo, 3 semanas, faltou 1 semana pro lançamento. Eles veem que tem algum bug, eles vão lá e consertam. Daí eles aumentam um pouquinho a data de lançamento. Eu não tenho certa data em si ainda. Só que ainda é 3, 4 semanas para lançarem. Talvez lancem na Páscoa, eu quero muito. Se for pra contar, através da data que eles postaram a última vez, falando sobre o lançamento do jogo, vai ser lançado na Páscoa. Mano, e vai ser muito legal, velho. Eu tô muito ansioso, porque eu quero ver muitos novos vilões. Eu quero ver muito o Flower. Eu quero ver muito a Mommy Long Legs. Eu quero descobrir mais notícias sobre o Pop Playtime. Praticamente o 1, porque não deixaram muitas coisas reveladas no Pop Playtime 1 pra gente. E talvez no 2, eles mostrem um pouco mais da história da Experiência 1006, que não é revelada em lugar nenhum, apenas no teaser que eles acabaram postando, que a Experiência 1006, no caso, pode ser ou não pode ser essa mãozita aqui, porque tem muita referência no Pop Playtime 1, que a gente acaba vendo na parede a mãozinha. A gente acaba vendo na fita lá, falando sobre a Experiência 1006. E aqui no teaser, mostra uma sala, praticamente uma sala de estoque de brinquedos, com brinquedos na teia de aranha e tudo mais. Uma sala esquecida, no caso, que talvez a gente vai ter que até usar uma lanterna no jogo. E a gente acaba encontrando a Experiência 1006 aqui no cantinho escondida. Pode ser um brinquedo empalhado, como a gente pode ver outros brinquedos empalhados aqui. Tem aqui o Bug Boot, tem aqui o Ugg Ugg, Cat B, Broom e Ugg Ugg aqui. Aqui pode ser um brinquedo empalhado também, como tem um brinquedo aqui, tem um brinquedo aqui, tá vendo? Pode ser vários brinquedos jogados. E esse daqui pode ser uma das referências da Experiência 1006. Já que existe vários Ugg Uggs, por que não existiria várias Experiências 1006? Como várias Mami Long Legs, vários Cat B, vários Bug Bots ou Bruns, não sei. Talvez esse daqui pode ser um brinquedo empalhado ou alguma coisa referente à Experiência 1006. Próxima notícia, Snap e Uggs são um dos produtos mais populares da Playco. Eu não sei o que é isso. Eu não sei o que é isso, mano. Eu não sei o que significa. Deixa eu colocar aqui no Google, porque eu não sei o que significa essa parada, mano. O nome é... Iswep? Ilmas. Não sei, não tem uma tradução para isso, tá ligado? Não sei se isso é um boneco. Só sei que falou aqui que o Iswep e Ilmas são um dos produtos mais populares da Playco. Praticamente devem ser os brinquedos ou um brinquedo em si dentro da plataforma deles, que devem ser um dos brinquedos mais importantes da fábrica. Não sei. Vamos lá? Última notícia, Brum, o dinossauro tem linhas de voz. Isso. Eu fiquei muito feliz quando eu li, velho. Essa é a notícia mais legal que eu já vi em Pop Playtime. Simplesmente, Brum, Brum, o dinossauro do mal, o dinossauro que a gente acaba encontrando, sendo quebrado na fábrica, ou tudo mais, irá aparecer em Pop Playtime 2. Temos confirmado... Temos confirmado... Mami Long Legs. Temos confirmado... Ugg Wugg. Temos confirmado... Flower. Temos confirmado... A... A Lagarta. Lagarta. Temos confirmado outros brinquedos esquecidos que não apareceram no trailer. Então, praticamente, não é o Bugbot, não é os que a gente já sabe que existem. É outros brinquedos esquecidos. Talvez apareça também o Gato Azul, o Cat Blue. Talvez ele apareça também. Mas eu fiquei muito feliz com a aparição do Brum, mano. E lembrando vocês que tem teorias falando que no final do capítulo 2, a Quizmissia apareça fazendo alguma coisa, conversando com a gente, ou alguma coisa assim. Ou ela dando uma entrada pra gente. Porque a Quizmissia já foi revelada em várias coisas. Já foi revelada também em outras coisas, como cutscenes, trailers, fotos e até bonecos existe da Quizmissia. Inclusive, eu tenho o boneco da Quizmissia aqui comigo. Tá vendo? E tem o boneco também do Ugg Wugg. Eu tenho os dois bonecos. E foram lançados também oficialmente na loja da Pop Playtime, dos criadores da Mob Games. Os bonecos em si também, da Quizmissia e do Ugg Wugg. E também em pôsteres a gente consegue ver a Quizmissia com seus lacinhos aqui no pescoço, dando diferencial nela. E seus cílios. Então, provavelmente, terá a Quizmissia. Não nesse capítulo 2, logicamente, porque o capítulo 2 é mostrando um pouco debaixo da fábrica. Parte subterrânea da fábrica, onde os brinquedos são esquecidos, destruídos e largados. Foi esse lugar que praticamente a Mommy Long Legs foi deixada. Então é nesse lugar que a gente vai acabar encontrando alguma coisa. A gente pode encontrar novos pôster, porque praticamente na última notícia que eles deram, que foi essa daqui, ó, falaram que terá mais de 10 pôsteres, terá mais de 15 trilhas sonoras, terá muita coisa diferente, mano. Então, nesses pôsteres, alguma coisa da Quizmissia, alguma coisa de outro vilão vai aparecer, com certeza. Talvez no capítulo 1 foi o Ugg Wugg, no capítulo 2, Mommy Long Legs, capítulo 3, Quizmissia, capítulo 4, Pugbot. Então, praticamente, cada capítulo vai ter um vilão diferente que a gente vai ter que enfrentar e destruir. Mano, vai ser muito legal isso. E por fim, postaram mais uma parte aqui da caixa, Swap Imams, que praticamente é a continuação dessa caixa aqui, né? Aqui, ó. É a continuação dessa caixa que eles acabaram revelando pra gente. Então, a gente viu no Photoshop, a gente juntou todas as peças e vimos que é uma caixa de brinquedo da Mommy Long Legs. Então, agora sim, agora sim foi revelado. Então, esse brinquedo é o mais famoso da fábrica. Então, a Mommy Long Legs é o brinquedo mais famoso de Pop Playtime. Por isso que eles deixaram, tipo, cortado aqui pra gente, pra gente acabar relacionando todas as fotos que eles mandaram. Então, essa daqui é a foto de cima e essas daqui são as de baixo. E a gente sabe muito bem que essa daqui é a Mommy Long Legs, por causa dos pés, da perna rosa e tudo mais. E aqui dá pra ver a ponta do cabelito dela. Então, a Mommy Long Legs é o brinquedo mais famoso de Pop Playtime. Eu acho meio estranho eles anunciarem agora ela. Eles poderiam deixar ela como referência pra depois trazer ela. Mas já quiseram trazer ela como o brinquedo mais importante e tudo mais. Tô muito feliz. Espero que atualizem logo. Que tenha logo esse lançamento de Pop Playtime 2. Porque eu não tô aguentando mais. Eu aposto que vocês também não tão aguentando. Eu tô muito ansioso e eu aposto que vocês também não tão muito. Mas vamos aguardar mais notícias. Um novo trailer. Talvez lancem um novo trailer. Porque sempre antes do lançamento do jogo eles lançam um trailer pra deixar as pessoas mais ansiosas ainda. Mas esse é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Comentem teorias de vocês. O que vocês acharam do Brum aparecendo em Pop Playtime 2. Que brinquedo que você quer que apareça em Pop Playtime 2. Comentem aí também. Esse é o vídeo. Encha de teoria nesse vídeo. Porque cada vez mais teorias melhor. Quem sabe o desenvolvedor acaba olhando a sua teoria e colocando isso no jogo. Então enche teorias aí. As melhores teorias eu vou encher de coração. Muito obrigado você que assistiu o vídeo até aqui. Valeu. Falou. Se inscreve aí como eu já falei. Eu posto vídeo todos os dias aqui de FNAF, Pop Playtime, Jogos de Terranho Geral e muito mais. Não perde. Quando lança Pop Playtime vai ter vídeo a semana inteira aqui. E é isso. Obrigado por tudo. Valeu. Falou e foi. Tchau. 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 Tchau.